Olá meus irmãos, quero desejar a todos vocês muita paz, vocês estão me vendo aqui, eu estou sentado no chão certo, porque eu estou me mudando para melhorar o meu trabalho aqui com vocês, meu escritório vai ser em outro lugar agora, mais silencioso, para a honra e glória de Deus, está dando certo eu vou me mudar de onde eu morava, estou indo agora para um condomínio, e aqui é mais certeza de ter silêncio então, por isso que eu estou aqui sentado no chão, porque ainda não trouxe as minhas coisas mas eu quero partilhar aqui com vocês, o porquê que o católico acredita que Maria é nossa mãe muitos protestantes ficam nos questionando, alguns argumentando, porque eles têm muita resistência quando se trata sobre Nossa Senhora, eles falam um monte de coisa, e eles começam a atacar a fé católica e eu quero partilhar aqui o porquê que eu como ex-protestante, como é que eu que saí do protestantismo passei a acreditar que Maria é minha mãe, que Maria é mãe dos verdadeiros filhos de Deus que Maria, ela, porquê que o católico diz que Maria é sua mãe então nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre isso, é um vídeo rápido, simples, eu estou aqui sentado no chão mas eu tenho certeza que vai enriquecer muito você galera, só para falar aqui rapidinho antes da gente fazer essa argumentação você que ainda não ajudou esse mês, contribua com o Pix a partir de R$1,00, a gente está aqui para a gente continuar ajudando as famílias carentes, tá bom? a gente está aí ensinando um mês, nesse momento que eu estou gravando o vídeo mas independente do dia que você ver, contribui, está aqui, hoje mesmo eu já consegui comprar duas cestas básicas, está aqui o comprovante, está bom? para vocês conferirem, está certo? então eu conto com a ajuda de vocês, o Pix a partir de R$1,00 cada pessoa que faz Pix, está lá, aparece na conta eu pego aquele nome e coloco em oração a gente reza o mês inteiro pelos benfeitores que ajudam a gente nesses trabalhos caritativos em tantas necessidades da missão, tá bom? então vamos lá, primeira coisa que o católico, ele deve responder para o protestante que vier com essas histórias de dizer, Maria não é sua mãe não, isso é invenção como é que você diz que Maria é sua mãe? que loucura, acreditar nisso você precisa explicar uma coisa para todo protestante isso é a explicação inicial de toda conversa com protestante toda e qualquer conversa com protestante você vai explicar uma coisa para ele meu querido, em 1 Timóteo 3,15 vai dizer que é a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade isso está em 1 Timóteo 3,15 você lá está dizendo que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade tudo que a igreja me ensinar certo? não precisa estar ali escrito ao pé da letra por quê? porque já está escrito ao pé da letra que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade então primeira coisa que você deve explicar para todo e qualquer protestante é isso segunda coisa que você vai dizer para o protestante e eu vou lá argumentar com todos os seus questionamentos com dois grandes instrumentos aí você vai pegar a Sagrada Escritura como palavra de Deus e o Catecismo da Igreja Católica você vai explicar isso para o protestante olha, eu estou aqui para conversar com você agora eu vou usar a minha Bíblia e o Catecismo porque eu sou católico e se eu sou católico eu tenho o direito como católico de usar o Catecismo da Igreja e para mim a verdade está na Sagrada Escritura e explicada no Catecismo olha como é simples, né? está explicado no Catecismo daí ele vai vir com muitas argumentações contra o Catecismo e você vai dizer assim ó, por que que eu vou ter que acreditar na interpretação do teu pastor e vou desprezar a interpretação dos santos da Igreja? eu prefiro acreditar nos santos da Igreja no ensinamento da Igreja do que acreditar na interpretação de vocês protestantes e eu tenho um forte motivo disso qual? vocês não se entendem nem entre vocês mesmos o católico às vezes discute uma coisinha ou outra com o outro católico mas a doutrina da gente é a mesma o credo é o mesmo então aqui está o princípio da conversa com todo e qualquer protestante explique isso deixe isso claro depois você trata de qualquer outro assunto agora vamos lá porque que o católico crê que Maria é nossa mãe primeira coisa lá em Gênesis 3.15 vai dizer assim porém ódio entre ti e a mulher entre a tua descendência e a dela esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar aqui está mostrando que Deus colocou um ódio entre Satanás a primitiva serpente contra uma mulher os santos da igreja católica interpretam esse versículo como uma prefiguração de Nossa Senhora que já aponta para Nossa Senhora e aí você sai daqui de Gênesis 3.15 e você vai para Apocalipse 12 chegando em Apocalipse 12 você vai ter a certeza que se trata de fato de Nossa Senhora porque primeiro Apocalipse 12 começa dizendo assim apareceu em seguida um grande sinal no céu e uma mulher revestida de sol a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas estava grávida e gritava de dores sentindo as angústias de dar à luz depois apareceu um outro sinal no céu um grande dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres e nas cabeças sete coroas e aqui conta que esse dragão vinha varrendo uma terça parte das estrelas do céu que são os anjos representam os anjos aí o protestante vai dizer assim não, mas essa mulher aí é Israel ora, mas qual capítulo e versículo diz que é Israel? tudo bem que pode representar também Israel alguns dizem que também representa a igreja mas fala de uma mulher que deu a luz a Jesus e essa mulher na Bíblia alguém pode usar outros versículos para dizer que é Israel eu também posso usar os versículos para dizer que é Maria pois a mulher que teve Jesus no ventre foi quem? pegue Lucas 1 a partir do versículo 26 vai mostrar que foi Nossa Senhora que foi Maria então o jeito que eles se acham no direito de pegar versículos para dizer que é Israel você também católico pode pegar outros versículos e mostrar claramente que também representa Nossa Senhora pronto entendendo isso eu vou para o versículo 17 que diz assim este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência aos que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus então nós pertencemos a descendência da mulher ou seja Maria é nossa mãe vamos lá em João 19 acontece algo muito interessante vá conferindo aí na sua Bíblia diz assim João 19 do versículo 25 ao 27 junto junto a cruz de Jesus estavam de pé sua mãe a irmã de sua mãe Maria mulher de Cléofas e Maria Madalena quando Jesus viu sua mãe quando Jesus viu quem? sua mãe porque tem protestante que diz assim ah Jesus Jesus não chamou Maria de mãe mas a Bíblia está chamando Maria de mãe de Jesus então não é obrigatoriamente ter uma frase Jesus dizendo ei mãe por quê? porque a Bíblia já diz que ela é mãe dele e se tudo que está na Bíblia é palavra de Deus então é palavra de Deus que Maria é mãe de Jesus vocês entenderam? olha só o que diz aqui quando Jesus viu sua mãe Jesus viu quem? a mãe dele a Bíblia está mentindo então lógico que não Jesus está vendo quem? a mãe dele quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava disse a sua mãe veja como a Bíblia deixa claro aí ele diz mulher eis aí teu filho aí nessa parte protestantes ficam falando um monte de abobrinha ah está vendo Jesus chamou a mãe dele de mulher então ele não considerava ela como mãe aí você vai ter que dizer que a Bíblia está mentindo porque se em um momento a Bíblia diz Jesus viu sua mãe então ele viu se ele viu a mãe dele a Bíblia está dizendo isso então ele tratava ela como mãe agora quando Jesus fala mulher o que os protestantes não conseguem entender é para deixar claro que Maria Santíssima é a mulher da Sagrada Escritura né ela desatou os nós da desobediência de Eva então por isso que Jesus fala assim isso é a interpretação dos santos eu prefiro ficar com a interpretação de quem? dos santos mulher eis aí teu filho olha que interessante no momento da cruz qual foi a herança que Jesus deixou né uma das das grandes argumentações é que ele deixou o que ele tinha de mais precioso ali ele deixou ali a salvação e ele deixou a sua mãe para os fiéis então veja no momento em que uma pessoa está prestes a morrer gente ela só fala o que é de mais importante então aqui diz mulher eis aí o teu filho o próprio Jesus deu Maria como mãe de João e diz ó depois disse ao discípulo eis aí tua mãe e dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa então Jesus olhando a fidelidade de João ele entrega Maria como mãe dele e ele como filho dela por que? porque ele foi fiel João foi fiel e recebe Maria por mãe e Maria recebeu como filho no livro Glórias de Maria Santo Afonso de Vigório doutor da igreja ele deixa claro que João representava todos os fiéis a Deus todo o povo de Deus então nosso Senhor entrega Maria como mãe de João veja que não é somente esse argumento a gente pode pegar aqui por exemplo em 1ª Pessalonicenses capítulo 1 versículo 6 que diz assim veja só e vós vos fizestes imitadores nossos e do Senhor ao receber diz a palavra apesar das muitas tribulações com a alegria do Espírito Santo aqui em 1ª Pessalonicenses 1 6 está dizendo e vós vos fizestes imitadores nossos e do Senhor olha que interessante nós temos que ser imitadores do Senhor ah se eu tenho que imitar a Jesus a nosso Senhor então eu tenho que imitar em tudo correto? se eu tenho que imitar em tudo eu tenho que considerar Maria como minha mãe porque ela foi a mãe do Senhor onde isso está? você pode ver em Lucas 1 a partir do versículo 26 e também em Lucas 1 43 veja só o que acontece aqui Lucas 1 do 41 ao 43 acontece o que? ora apenas Isabel ouviu a salvação de Maria a criança estremeceu no seu ser e Isabel ficou cheia do Espírito Santo se Isabel ficou cheia do Espírito Santo vamos lembrar de que? a boca fala do que o coração está cheio então ela não podia errar o próprio Espírito Santo fala por meio dela e diz assim olha só o que Isabel disse e exclamou em alta voz bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre por que que Santa Isabel diz primeiro bendita és tu entre as mulheres depois ela se refere a Jesus porque ela sabe que por meio de Maria se chega melhor a Jesus por isso que aqui tem bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre veja só versículo 43 de onde me vem esta honra de via mim a mãe de meu senhor então aqui confirma que Maria é mãe de Deus porque só existe um único senhor que é o Deus de Israel está em Deuteronômio 6 4 então se aqui está dizendo que Maria é mãe do senhor e nós a bíblia diz em primeira Tessalonicenses 1 6 que nós temos que imitar o senhor então eu imito ele também de ter Maria por minha mãe não é verdade você pode pegar aqui Efésios capítulo 5 versículo 1 que diz sede pois imitadores de Deus como filhos muito amados temos que imitar Deus temos que imitar o senhor então que Maria seja a mãe de cada um de nós não é verdade primeiro é Coríntios 12 a partir do versículo 12 Romanos 12 5 e Colossenses 1 18 vai dizer que a igreja é o corpo místico de Cristo Cristo é o cabeça nós somos os membros desse corpo ora se Maria é mãe de Cristo cabeça ela é mãe da igreja isso os protestantes tem muita dificuldade de entender mas eu vou pegar aqui o catecismo da igreja já que a gente está aqui tratando de algo que existe catequese vamos aqui para o número 964 do catecismo que vai falar assim olha só o que diz aqui 964 vamos lá diz assim totalmente unida a seu filho maternidade de Maria com relação a igreja totalmente unida a seu filho aí diz assim o papel de Maria para com a igreja é inseparável de sua união com Cristo decorrendo diretamente dessa união esta união de Maria com seu filho na obra da salvação manifesta se desde a hora da concepção viginal de Cristo até sua morte ela é particularmente manifestada na hora da paixão de Jesus a bem-aventurada virgem avançou em sua peregrinação de fé manteve fielmente sua união com o filho até a cruz onde esteve de pé não sem designo divino e sofreu intensamente junto com seu unigênio com ânimo materno associou-se associou-se a seu sacrifício consentindo com amor na imolação da vítima por ela gerada finalmente pelo próprio Jesus agonizante na cruz foi dada como mãe ao discípulo com estas palavras mulher eis aí teu filho e aqui o catecismo mostra o que eu estava mostrando a vocês então é por isso que nós católicos afirmamos com toda segurança que Maria é sim a nossa mãe gente eu preciso da ajuda de vocês em compartilharem esse vídeo e também você que ainda não comprou nosso estudo bíblico em resposta aos ataques protestantes entre em contato comigo nesse whatsapp que está aparecendo aqui no canto superior da tela e eu te passo o informativo e reforçando estamos precisando da ajuda de vocês para melhorar nossa missão para cuidar mais das famílias então tá aqui o PIS ajuda a gente com a partir de um real gente já aparece seu nome lá e a gente anota e intercede pelo seu financeiro que Deus abençoe e esperem que venham novidades maravilhosas nesse lugar aqui eu estou muito feliz vem lá e vem muita novidade por aí obrigado a todos que nos ajudam contribuem com a nossa missão até a próxima que nos ajudam a próxima que nos ajudam